Fala galera, agente Blurnard e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando Jornada Quiet, episódio 27. E se você perdeu o episódio anterior, já clica a card direito em cima. Card canto direito em cima aparecendo. Se atualiza lá, que é o episódio anterior. Contam-se umas coisas meio doidas. A gente consiga avançar em umas outras paradas. E esse episódio, se tudo der certo, a gente faz a mudança. Se tudo der certo, pelo simples fato de que o meu carro virou um monstro. Caraca velho, olha isso. Eu nem imaginei que fosse tão difícil fazer uma mudança aqui. Eu já passei por uma tempestade de areia. Acabou agora há pouco. Passei por uma noite toda, tá amanhecendo agora. Isso que se vocês pararem pra ver, na metade do episódio passado já tava amanhecendo. Então passou o tempo pra caramba. Minha sede já desceu pra caramba, eu já quase morri. Já joguei as coisas aqui, replantei. Dá uma nota aí. Não, primeiramente. De novo. Colocar carro monstro que depois eu passo deixando o coraçãozinho. E dá uma nota pra esse carro aqui. De 0 a 10. Que nota vocês dariam pra ele? Não vai ser o carro que eu vou estar utilizando. Porque assim que a mudança acabar, eu vou tirar tudo que tá em cima do carro. Coitado que ele não merece isso. Mas, o que vocês acharam? Dá uma opinião do carro. Ele merece, tadinho. Ele quer saber a opinião de vocês. E eu ia terminar tudo antes pra vir com vocês já pronto pra mudança. Mas, eu decidi compartilhar com vocês o que eu tô fazendo. Um exemplo. Esse carro aqui. Deixa eu só afastar um pouquinho pra não dar problema. Ah, e antes que eu esqueça também já. Clica no gostei, pequeno gafanhoto. Se inscreve se não for inscrito. Marca o sincron, trem, link pra receber todas as notificações. E, é muito importante você apoiar, né? Não custa nada. Já desce aí. Já clica lá. Porque o meu chicote... Eu não tô afim de usar ele. Mas, aos que não deixaram, gostei. Nossa senhora. Mas, vai no meio das costas. Toma. Clica no like. Olha que da hora. Tá, parei. Deixa eu pegar minha faca aí de volta. Já explico porque eu tô com minha faca. E vídeo novo da jornada. Todo dia, às 8h30 da noite. Pra quem não tá recebendo as notificações, fica a dica aí. É nóis. Tamo junto. Steel Battery. Isso aqui, a gente tira a bateria. Ela vem pro nosso inventário. Eita, parei tudo errado. Meu inventário tá... Bagunçado, mas tá organizado. Não, bagunçado, mas tá com espaço. E, talvez, eu vou utilizar essa bateria. Então, deixa ela guardada. Agora, o segredo pra vocês que estão querendo pegar Scrap Metal. Eu tiro... Pneu por pneu. Antes de destruir o carro. Porque cada pneu tá dando uma quantidade X de Scrap Metal. Então, isso significa que a gente vai conseguir bastante Scrap Metal somente de um veículo. E, por fim, né? Deixa eu pegar aqui nosso galão de combustível. Pegar o combustível do carro. Não queremos perder nada. O pneu. Ele tá dando... É Tire o nome dele. A gente pesquisa aqui por Tire. Cada pneu dá dois Scrap Metal. Quer dizer que aqui a gente vai conseguir oito no total. Um, dois, três. Mais esse daqui. Salve-se. A gente já consegue fazer mais um hack. Ah, então você tá fazendo hack? Que vergonha, senhora gente. E do hack a gente coloca aqui. Peraí, deixa eu ver um lugarzinho. Vou pôr aqui. Eu tô colocando esses galão. Os galão, infelizmente... Ó, os galões. Infelizmente não estão dando Scrap Metal. Tentei destruir eles, mas não dá. E tem uma coisa que eu preciso colocar lá. O que que eu vou pôr lá? Esta arma. Ai, deixa eu já... Nossa, a casa já tá vazia. Já não tem quase nada. Coloquei arma desse lado. Coloquei arma deste lado. E agora eu vou colocar uma arma aqui. Que ela ocupa muito espaço. E a gente coloca... Putz. Eu tava colocando corda. Mas como todas as cordas já foram. Vamos colocar chemical ali. Porque a gente tem que aproveitar o máximo possível. Tudo de espaço que tem. Essa aqui foi aproveitada. Essa aqui foi aproveitada. Deixa eu ver. Tudo. Aqui tem um espaço. Vamos colocar... Tem dois chemical? Não tem, né? Hum... Colocar ovo. Preenche ali. Olha os baús como é que estão. Cheio. Cheio. Aqui tem um espaço que eu vou colocar a comida do outro baú que eu não coloquei ainda. Cheio. Esse aqui eu separei somente pra missão. Cheio. E lotado. Demais. Dentro do carro eu deixei só pra guardar as notas. Eu tô com uma nota nova que eu consegui ali dentro. Deixa eu pegar ela. Foi uma de cinco. Já vou juntar. Dinner! Juntei todos os dinners que eu tinha. Ué, pera. Eu não tinha? Ah, e é uma de dez. Que triste, velho. Deixa eu guardar esse dinner. E vamos guardar esse dinner. Deixa eu sair do carro que ele é barulhento pra caramba. E por fim, vamos ver se a gente consegue pegar o que sobrou. Mas eu acredito que eu tô morrendo de sede, né? Putz. Deixa eu tomar. Ah, eu tô sem. Caraca, velho. Que vacilo. Esqueci disso. Deixa eu pegar daqui. Vou comer um alface. Nossa, vacilei demais agora. E deixa eu pegar uma água aqui. Putz. Vamos aumentar tudo? Vamos. Melhor. Pra não ficar dando vacilo. Eu ia deixar pra aumentar em vídeo. Por isso que eu não aumentei antes e eu acabei esquecendo. Que da hora, né? E vou pegar esse último que tá aqui. O que é isso aqui? O cano é de beans? Aumenta. Ah, eu queria comer a carne. Putz. Segurar a carne. Mas deixa eu tomar isso daqui. Pra não dar ruim. E eu já vou liberar o que eu tenho de alimento guardado aqui. Só que eu acho que eu não tenho. Vou colocar medicamento. Põe esse. Vamos colocar essa garrafa vazia. Putz. Vai, vai, vai. Acabou o espaço. É muito rápido preencher. E comigo. Eu vou deixar isso daqui. Por garantia, né? A gente já coloca isso aqui lá pra dentro. Deixa eu ver se dá pra colocar mais alguma coisa. Não. Acabou. Já era. Explodiu o carro. Pegar mais o scrap metal aqui. E a gente vê o que que faz. Já arranquei tudo que tinha de arrancar dele. Agora já era. Arrancamos os pneus. Agora vê quantos scrap metal que esse carro vai dar. Ah, e uma dica. As árvores estão achando que elas estão muito frágeis e fáceis de quebrar. Porque eu tô quebrando ela em duas batidas. Amigo, isso é edição pra gente não perder tempo, tá? Só avisando assim por cima. Caso você não tenha percebido. Tem um corte da primeira e pra segunda batida. Eu tento cortar de uma maneira que não dê pra perceber o corte. Mas pra derrubar uma árvore você precisa de uns 15, 20. Mas 15 ou 20 batidas. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. É, nós estamos juntos. Não era a intenção te trollar. Era só pra gente economizar tempo. Pra não ficar lá batendo pra toda a eternidade. Mais um hack. Eu tô fazendo bastante porque como depois eu posso estar utilizando pra colocar as armas. Fica de boa, tá ligado? Aí é tranquilo. Aqui. Putz, vou pegar um galão lá dentro. Dá pra colocar acho que dois galões ali. Dois? Vamos descobrir agora. Hum, se der pra colocar dois vai armar demais. É, eu acho que é dois, né? Eu vacilei no outro. Só que ele não vai mostrar dois. Ele vai mostrar um só. Sobrou um espaço ainda. Tá com um ovo lá dentro. Já era. Acabou. Ah, bem na porta. Tá tranquilo. Ah, caraca. Que carro lindo. E aí? Mudou a nota ou ainda tá a mesma nota pro carro? Hum. Nosso inventário. Não é que ele tá cheio, mas ele tá bagunçado. E eu acho que eu vou precisar de mais um baú dentro do carro, hein? Não queria tá fazendo duas viagens. Sabe o que que eu vou fazer? Vamos entregar uma missão. Duas, três. A gente volta aqui e pega o que sobrar. Pode ser? Demorou. E já coloca a missão. Depois eu passo deixando o coraçãozinho, tranquilo. E antes que eu me esqueça. Ah, não. Eu não vou abastecer o carro, não. Vamos desse jeito. Nossa, coitado do carro, velho. Espero que ele não exploda. Momento membro da parada. Muito obrigado a todos os membros. As pessoas que estão se tornando membro e tudo mais. Tamo junto. Se você não sabe, próximo do botão de se inscrever. Tem um botão de seja membro. Caso você não seja um membro. E você pode estar se tornando membro apoiando por 1,99 ou 7,99. Todo apoio é muito bem-vindo e ajuda pra caramba. É nóis. E você ganha cargo no Discord. Seu nick vai aparecer aí quando você vira um membro. E no final vai estar sempre aparecendo o nome dos membros ativos. Qualquer dúvida já me avisa aí. Quem não tá no Discord e é membro, me manda mensagem, pelo amor de Deus, na DM do Twitter ou do Instagram. Tranquilo. E pra quem quiser colar Discord, a dica para o Discord. Gente, só me segue nas redes sociais que vocês vão descobrir simplesmente isso. Tranquilo. É nóis. Não precisa nem seguir. Olha minhas redes sociais. Dê a dica suprema. E onde é que era? Eu não lembro. Eu tô perdido. Era por aqui. Eu acho que chegamos. Sabe o mais engraçado de tudo? Eu tô sentindo o carro pesado e lento. E eu não sei se foi porque eu transformei ele nisso. Desculpa, carro. Não era a minha intenção. Puxa, pera aí. Puxa, pera aí. Fregado, freado. Mas vamos lá. Vamos entregar as missões. Primeiramente. Deixa eu equipar isso daqui. E agora a gente vai ter que trocar as coisinhas, né? Olha, acredito que eu peguei. Três sacos de cimento. O saco de cimento bucket e a picareta. Ah, eu ia matar os zumbis. Ah, mas de matar os zumbis não libera espaço no inventário. Então não faz diferença. É só subir aqui, né? Meio que é meio escondida. Ela tem que dar esse contorninho. Entramos na caverna dos sobreviventes que estão num lugar meio que separados. Vou tá entregando a missão. Então a gente tá com experiência 57. Eu peguei um nível de parkour. Gastei 40 XP. Né? Eu esperava conseguir subir em cima do carro, mas não deu muito certo. Terry. Acredito eu que essa missão aqui é sua. Toma aí uma picareta. Um bucket e o saco de cimento. São três. 50 XP e 5 de reputação. E ele já vai me dar outra, né? Coisa boa. É hora de fazer o túnel. E qual que é a próxima? Terry, me manda. Qual que é a boa? Eu preciso de mais ajuda. Tá. Terry precisa de alguns decretos. Decretos? Para explodir. Acho que seria, né? Explosivos. Explodir um túnel no extremo norte de Kuwait. Tá. Nosso objetivo agora é conseguir cinco explosivos. Eu aceito. Venha logo. Afinal, esses túneis não vão se cavar sozinhos. Não me apressa não, maluco. Eu fico agoniado. Você. Eu tinha alguma coisa para você? Tá. Não. Eu tenho que descobrir de quem que é a outra missão. Tá. Isso daqui. Eu tenho que entregar a Lloyd. Vamos ver quem que é a Lloyd. Putz. Lembrei. Eu ia fazer o cantil. Mas o Interfere... Pera aí. Isso aqui é meu? Não. Isso aqui é uma tocha. Nada a ver. Quem que é a Lloyd? Tá. Winston. Eric. Será que é esse cara aqui de trás? Eu acho que é ele, hein? Ah, não. Eu lembrei quem que é. É essa pessoa aqui. Desculpa. E aí, eu consegui suas coisas. Toma aí. Lloyd, preciso de alguns tijolos para fazer reparos no acampamento. Traga mais alguns para que ele possa garantir a segurança dos sobreviventes. Ah, lindo. Isso para com que os zumbis deixem os sobreviventes em paz. Tá. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ver. Estamos com 157. Ganhamos mais 100 de XP. Eu ia fazer os cantis. Eu esqueci. Mas a gente já liberou um pequeno espaço. Dá para voltar para casa. Agora eu não sei. Porque o cantil vai fazer a gente perder mais espaço. E a parte dos zumbis... Pode ser que eu consiga que eu ganhe itens. Eu ganhei algum item? Pera aí. Meu Deus do céu. Esqueci de puxar o freio. Vamos sair daqui, vai. Vamos voltar para casa. Olha, com todo respeito. Esse carro era bom, hein? Sorte que eu vou trocar. Ele corre. Só que ele não para na pista. Vamos ver a velocidade máxima. Estamos em 110. Pera aí. 720. Bateu. É com vocês. Qual a velocidade máxima que esse carro bateu no episódio de hoje? Tem que ser neste episódio. Depois você encaixa. Eu quero ver se ele vai correr igual. O bom é que baú a gente não vai precisar fazer tão cedo. Se eu for fazer, eu vou fazer o de metal agora. Estamos chegando em casa finalmente. Ai, meu Deus do céu. Terminei essa mudança. Eu só quero mudar para minha casa nova. Chegamos. Ai, os zumbis respawnaram, né? A gente precisa matar um zumbi de fogo para fechar aquela missão. Está lá o nosso marvado. E esse zumbi aqui... Eu queria ver a missão... Do zumbi que se rasteja. Se é esse daqui. Tá, estamos 15 de 30. Deixa eu matar aquele lá. Ah, tem aqui. Não, o primeiro é aquele ali. Meu silenciador está acabando. A minha arma está destruída. Aquele lá foi. Aquele ali. Eu não sei como é que está o bullet drop. Foi. Opa, deu um tímico. Esse carro? Não tinha esse carro aqui, né? Ah, estava 15. Vamos ver se mudou alguma coisa. Putz, eu nem lembro qual que era a missão aqui. Não, está 15. Depois a gente mata todo mundo e tenta descobrir qual que é. Pegar mais scrap metal com esse carro. Deixa eu ver. Uma lanterna. Tudo que der scrap metal aqui, eu vou pegar. Tímico. Carjack. Tenho certeza. É aquele zumbi ali. Nossa senhora, minha arma está ruim, hein? Meu Deus. Quer ver? É ele mesmo. Deu 16. Mudou. Nada no lixo. Não está fácil para ninguém. Cara, tem que vasculhar tudo até no lixo. E já coloca aí metal. Que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Preciso matar aquele cara. Ai, vai dar dor de cabeça, né, irmão? Já era. Menos um, mais um. Cinco. Então, nossa. Agora a gente junta com aquele cinco e junta com aquele dez e já era. Mais metal scrap. Deixa eu ver. Putz. De combustível, eu acho que a gente está tranquilo. Dinheiro? Nossa senhora. Peguei. Mais um de um eu vou dropar. Vem cá, eu só preciso de você só. Os outros ali eu não vou nem mexer. E deixa aquele negócio no chão. Ó meus itens. Tudo ali na barrinha aí embaixo. Vamos lá. Mais dois scrap metal. Mais dois scrap metal. Putz, eu estou com uma faquinha ainda? Me fala que eu estou. Não estou, né? Da hora. Não queria gastar isso daqui, mas vamos embora. Tirei a bateria e peguei o combustível. Eu tinha esquecido disso. Deu tempo. Vou pegar os scrap metals. Nossa, vai dar para fazer mais um hack. Espera aí, eu consigo fazer o hack com o que eu tenho. Vamos dar salvage. 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 O hack todos vão ser úteis. Essa é a vantagem. Espera aí. Deixa eu pegar pelo nerbuy. Que é muito melhor. Deixa eu ver. O meu nerbuy é embaixo porque eu jogo em resolução de mil e sete... Mil e... Mil e... Mil e oitenta, tá? O de vocês aparece do lado para quem joga em mil e oitenta. Ou full HD. Quem joga em HD aparece embaixo. Quem joga em full HD aparece em cima. Do ladinho, no caso, aqui em cima. Nessa parte. Eu preferi em cima, tá ligado? Mas se eu colocar em full HD aqui, meu PC explode. Cria vida e me espanca. A gente não aguenta. A FPS cai demais. Eu ia pegar mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Vambora. Nossa. Tem muito scrap metal para fazer. Olha isso daqui. Eu vou deixar uma aqui. A gente precisa fazer um red lamp. Mais isso daqui. Ah. Deu fácil. Mais um. Eu acho que eu nem destruí todas as coisas. Deu e sobra ainda. Vou colocar aqui, ó. Só para atrapalhar a visão de vocês quando a gente estiver indo embora. Deixa eu ver. Eu tenho... Tenho... Nossa. Eu estou com duas baterias para destruir. Dois galões. Máscara. Pera aí. Deixa eu só... Dar uma organizada aqui. Para cá. Para cá. Consigo pegar. Pega tudo. Vou deixar esses trequinhos. Eita, prela. Nossa. Eu acho que deu. Se não deu, vai dar na conta. Galão. Galão. Eu nem precisava levar esses galões, tá ligado? Isso aqui eu posso dar salvage. E eu vou colocar dois chemical aqui. Acabou o espaço. Aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu pensar. Puxa vida. Mais um carjack. Deixa eu... Dar um salvage aqui. A bateria. Eu vou guardar uma. Mas eu vou dar salvage na outra. E vamos colocar duas colas para fechar aqui. Tá. Aí, beleza. Para a bateria ficar parecendo ali bonitinha. Deixa eu ver o que mais tem aqui para nós pegar. Ah, só a calça. E acabou. Eu não acredito. A gente zerou a casa. Finalmente. Agora é depenar a coitada. Pega a parede. Vamos levar tudo. Tudo que der para levar. Nossa, já está ficando item no chão, né? Que da hora. O bom é que a gente vai poder fazer uma casa legal sem se preocupar em ficar pegando muito material. Ah, deixa eu só pegar o dinheiro aqui. No carro. Esse e esse. Para a gente transformar. Dinners. Tá, esse dá para fazer esse. Mas aí já tinha dado para fazer aquele. Vamos guardar. Uma de 20. E a outra. De 10. Ah, eu vou dropar isso aqui. Não vai me servir para nada. Headlamp. Eu já vou fazer. Que daí eu já libero espaço. Já fico tranquilo nesse negócio. Eu derrubei dois scrap metal no inventário. Tá um caos. Mas dá para pegar. É só a falta da organização agora. Ah, infelizmente eu vou ter que fazer mais um hack. Eu não queria fazer. Vamos deixar ele aqui na lateral. Eu vou colocar minha pá nele para ficar bonitinho. Nossa, tipo. Eu vou ter que tirar uma print desse carro. Porque eu vou depenar ele depois. O que vocês acham? Destruiu ele ou deixo do jeito que ele está? Não consigo pegar. Meu inventário está muito bagunçado. Eu posso jogar um baú lá em cima. Tá ligado? Mas eu não queria fazer isso. Eu não queria mesmo fazer isso. Deixa a headlamp aqui. E vamos pegar essa chovel. Com sucesso. E agora eu coloco ela aqui. O bom é que eu vou poder guardar ela. E mais alguma coisa junto. Sobrou quatro de espaço. Vou colocar uma caixa. E ela vai ficar feia aqui. Ah, ficou bonitinha. Não ficou feia não. Está certinho. Deixa eu pegar minhas coisas. A hora da ver... Ah, o cachorro lá. Putz. Bora. Nossa, eu vou dar um tiro. Será? Um pouquinho para cima. Olha, eu acertei. Ele está vindo? Ah, ele está vindo. Armou. Ah, desistiu no meio do caminho. Caraca, ele estava longe, hein? Mais uma. Acertei. Vem, bicho. Está vindo, está vindo. É muito devagar, cara. Vamos lá. Vai. Eu vou de frente. Vem cá. Acabou, amigo. Tá, mais um leite para nós. Vou deixar para fazer chocolate. Eu tenho que achar chocolate. Ou alguém que venda chocolate. E eu preciso levar a porta, né? Vou pegar essas coisas aqui. Pilar, muito importante. A gente vai precisar. Deixa eu ver. Putz, já está dropando, né? Vamos arrancar tudo antes. Aí eu só organizo meu inventário no final. Agora, acabou. Toda a casa está limpa. Dá não, gente. Eu vou precisar colocar mais um baú aqui em cima. Sério mesmo. Já que o negócio está ignorante, eu vou tentar colocar um único baú. E vou deixar só as coisas da casa para ficar fácil de pegar depois. Facilita a nossa vida, né? E caramba, tem um tijolinho ainda. Eu tinha esquecido deles. Deixa eu ver. Tudo que é da casa está aqui. E o restante acho que fica no meu inventário. Nossa, mas o carro está gigante. Meu Deus, projeto monstro. Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nossa rede. E nossa fogueira. Foi? Foi. Vamos embora. Ai, finalmente. Gente, dá tchau para esse lugar que agora é para valer. Oficial. Vamos embora. Ufa. Nossa, eu pensei que não ia acabar hoje. Ah, e última coisa antes que eu me esqueça, né? Vamos pegar o combustível desse lugar? Vamos. Então vamos. Eu não vou deixar combustível aqui não, você está maluco? Ah, mas tem um esgrumitador no meio do caminho, é sério? Toma, esgrumitador. Não é maldade. É que realmente eu preciso fazer... É sério isso? Aquele lá é de primeira. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha, essa arma aqui está ruim. Gente, não sou eu, é a arma. Vocês estão vendo. Então, amigo. Ah, não vou pegar. Ah, vou pegar aqui, direto da bomba. É bomba o nome disso, né? Pega um pouco desse. Pega... Ah, estamos cheios? Nossa, vamos embora. Agora é oficial. Vamos embora para casa. Combustível cheio, galão cheio. Poderia ter enchido os outros, né? Vai ter quieto. E é isso, gente. Fim da nossa primeira base. Início da nossa base oficial, se tudo der certo. Que liga no gostei se você está curtindo a jornada. Esse apoio é muito importante. Se inscreve se você não for inscrito. Não esquece de marcar o sininho contra-em-link para receber todas as notificações sempre quando eu postar vídeo novo. Vídeo novo da jornada, todo dia, às oito e meia da noite. Vou deixar aparecendo na tela. Vídeo recomendado e playlist da série. Se você perdeu algum episódio, aproveita e se atualiza aí. Toda dica é muito bem-vinda. Só não dê backseat ou spoiler. E comenta aí, nova base. Que depois eu posso deixar no coraçãozinho, beleza? Então, só bora. Por enquanto é só. A gente vem na Essence. Rolando nos próximos vídeos do canal. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu!